O Wallace ganhou galera, o Wallace ganhou Começou aí galera, vai cair Golaço, ei ei, comemoração, comemoração Deixa o like né, qual a meta de like Nesse vídeo Cinco mil mais, é melhor vocês deixarem aí Vai Wallace Tá fora, ei, ei, Wallace Que que é isso Vai, calma Defendeu Só tem esse chute Esse desafio, o Wallace desafio Vai perder O Wallace perde esse Ei Wallace, desculpa dizer, mas vai perder Tem que fazer o gol com o passar Galera, o Wallace vai ter que fazer um gol Pegou o gol com o passar Gol não galera Tá por um, tá por um Tá por um galera, tá por um Cauã, sua xixi deve ser no canal Wallace desafio Concorda? Defendeu, agora é o último chute, tem que fazer O Wallace, o Wallace tem que fazer E tem ainda a segunda parte desse Ainda tem o último Gol Tem rebote Tem rebote, rebotou a bola pra Wallace Rebotou a bola Rebotou a bola pra Wallace Um a um parceiro Decisão Decisão Decisão, um de cada Um a um, um de cada Fora Mandei a bola pra mim Que me disse não Que me deu rebote Voltamos galera Ele não disse nada Que tinha rebote Agora tem Só que ele foi o gol Mas valeu galera E aí galera Empatado Agora baixei de gol Agora é gol Pega tudo Não quer nem ver pra bola Agora tem rebote não Vai 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 Só falta Defendeu Já tá roubando a linha Meu irmão Que isso Oh Defesaça Defesaça É É Batuzio tá de lá Calma Oh Golaço 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 aí galera Defendeu Defendeu Começando aqui galerinha Defesaça Gola assim Gola assim Tem que fazer o gol Calma Pra empatar O último chute Foi o gol Gol Empato Golaço Dois a um Dois a um Dois a dois Dois a dois galera Uh Golaço 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 Começou galerinha É galera A gente tá Fazendo uma edição Aqui Fora Ele foi forte Volta aí Volta chuta aí Merece Agora o goleiro é Cauã Vai chutar o Alisson Pegou Galera Galera Caiu Perder Fim de papo Fim de papo Já era Galera Terminando o vídeo aqui Qual a meta de like Pra esse vídeo Vocês dois E a revanche Vai fazer uma meta de like Ei meta de like aí Cauã Ei meta de like aí Corre pra ele Eu fui Mata de like aí Cinco mil Cinco mil Fim de jogo Pode acabar Pode acabar Estou também aqui E juniu Pode acabar